E aí rapaziada, aqui quem tá falando é o MC Reino E eu tô fechadão com o DJ Wagner O Moral de Aliança, tá nóis DJ Wagner O Moral de Aliança Se liga só, se liga só Eu fumo, 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 merda Eu fumo, 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 fumo com a pá de maconha Eu fumo, 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 merda Eu fumo, 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 fumo com a pá de maconheiro Os cara é tudo louco e as cabrinha é tudo louca E pra eu F1 é um tumbo, tudo a porra vem cara que eu nunca vi Gente que eu nem conheço, querendo fuma um, mas eu já fico ligeiro Fogo na média e jane, fire bandiriri E vamos legalizar até a mente enlouquecer Isso não vale de nada, tá ligado, o papo é reto A palavra fumar, pra mim já virou verbo Eu fumo, 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 merda Eu fumo, fumo, fumo com a pá de maconha Eu fumo, 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 merda Eu fumo, fumo, fumo com a pá de maconheiro Eu fumo, 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 merda Eu fumo, fumo, fumo com a pá de maconheiro É rapaziada, quem tá falando é o MC Reino Eu tô fechado com o DJ Wagner O Moral de Aliança é nóis É nóis Está fumando maconha? DJ Wagner O Moral de Aliança Os cara é tudo louco e as cabrinha é tudo louca E pra eu F1 é um túmulo da porra Nem cara que eu nunca vi Gente que eu nem conheço Querendo fuma um, mas eu já fico ligeiro Fogo na Mary Jane, foi a bandiriri Vamos legalizar até a mente enlouquecer Isso não vale de nada, tá ligado, o papo é reto A palavra fumar, pra mim já virou verbo Eu fumo, 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 merda Eu fumo, 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 fumo com a pá de maconheiro Eu fumo, 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 f